Tropa! Deu um rolezão de bike até eu chegar aqui e percebi que a câmera não tava gravando, tá ligado? A bike é essa aí, que a gente tá no rolé. Deixa eu ver se eu tiro uma fotinha dela aqui, de quebrada. Eita! Quebrada, mano. Pelo sol, olha que sinistro, hein? Eita! Não sei se a gente consegue fazer um só de sinistro aqui. Pelo sol. Deixe-se. E aí, e aí! Você não vai ficar naquele jeito. Não vai ficar naquele jeito. Na verdade eu não perdi, eu não coloquei para filmar, então eu não perdi. Vamos chegar naquela igreja aqui em cima, vamos ver se dá para tirar uma foto lá, se fica legal, agora esse posto é o melhor hora para tirar uma foto, solta, solta aqui Boa noite Só vai se pôr agora hein família, olha essa igreja aqui Vamos ver se eu consigo tirar umas fotos da hora aqui Deitar a bike aqui de quebrar? Deitar a bike aqui de quebrar Que triste Ela tá bem explodida a chave Lá tem uma vila ali, e eu acho que vou tirar da fecha de pedro aqui Essa fotos que não dá para mostrar vamos lá, partiu, deixa eu ver se eu subo aqui e ver se eu tiro uma pegada assim Puxar um ainda, tá ruim, tá ruim, tem que diminuir aqui, será que não aconselho levar no mano Sobe no passeio de quebradinha, tá ligado? O pneu meu não é muito bom também não Tá ligado, vamos lá, vamos lá aqui, vai ter que ver se vai cá sim... São bom, será? Se você se cadar ali, dá se vai se vai entrar ali Vem cá, vamos lá. Não, eu já queria tirar um forte nessas escadas aí, troca, mas eu acho que não vai dar não, porque eu vou ter que entrar lá, tá ligado? Então, eu vou ter que tirar um fã, tá ligado? aquele áudio ali troca ó preto ali com o sol só refletindo nossa traseira então é que a gente consegue tirar uma foto filé dele meu cabelo, caras são as brumas ninguém é que eu choque, será que a gente conseguiu fazer uma caminhada aqui? o carro é legal o carro é legal o carro é legal o carro é legal no plano o carro é legal Tempo não, não é pra não embassar Tá? Você para pra mexer com uma foto aqui E aqui, anda bem Não tem nada, essa porra É patente Vamos ver, vamos ver Tá bom Vai Vamos ver aqui Será que a gente consegue? Vou pegar uma foto E aqui Tempo não é meleza Não é meleza O negócio é que ângulo, que nós quer pegar ela aqui, né? O negócio é que ângulo, que nós quer pegar ela aqui, né? O que será? O que será? O que será? Olha que demais ! Dois dedos Para o quebrar dele Porque o quebrar dele Eu vou meter a cara na frente do carro Vamos que topa O quebrar dele O que está a passar? O que está a passar? O que está a passar?